Já que estão de pé, continuem. Eu digo, vocês repetem. Essa canção só não precisa cantar quem não tem pecado nenhum. Tá isento. Agora, quem tiver algum pecado, junte-se a mim e vamos pedir perdão ao bom Deus. Eu canto, vocês repetem. Se quiserem. Todo mundo é pecador. Todo mundo é pecador. Aqui todo mundo, ninguém pega. Foram só uns 10 pecadores que admitiram, o resto ficou quietinho. Quem for pecador, junte-se a mim e admita que é pecador. Todo mundo é pecador. Todo mundo é pecador. Já melhorou, mas ainda é pouco. Houve gente que não falou. Tem gente que achou, só faltou bater asinha. De novo. Todo mundo é pecador. Todo mundo é pecador. Todo mundo é pecador. Já melhorou. Não é que a cidade tem que ser pecadora, mas... É, tem que melhorar. Então, vai lá. Então, vai lá. Agora, vai lá. Todo mundo é pecador. Todo mundo é pecador. Todo mundo é um pouco santo. Todo mundo é um alto santo. Todo mundo tem vontade de acertar. Todo mundo tem vontade de acertar. Mas todo mundo peca sete vezes cada dia. Mas todo mundo peca sete vezes cada dia. Ah, e o pecado é que nem para extraviar. Tecnicarro sem controle numa estrada. Machuca e mata quem passar na sua frente. Machuca e velho pecador. Mais três ou quatro inocentes. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai é um povo santo, todo mundo tem vontade de acertar, mas todo mundo peca sete vezes cada dia, mas todo mundo peca sete vezes cada dia, ai, quando Deus fala pra gente não pecar, ai, Deus não é carrasco, não, ele não quer que eu me machuque lá por dentro, ai, 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 E nem machuque o meu irmão Todo mundo é pecador E eu já pequei muito mais E eu já pequei muito mais Mas graças a Deus Mas graças a Deus Estou pecando cada dia um pouco menos Ai ai Cada dia um pouco menos Ai ai Eu aprendi a meditar na palavra de Deus E a frequentar os sacramentos Isso está me ajudando Mas ai dá só um pouco Que nem o filho pródigo E nem aquele moço que foi embora E achou que estava livre E no fim nem lavagem Dá um pranho de comer Porque ele se desgraçou Foi ingrato com o pai Olha o preço que ele pagou Mas o pai teve pena E recebeu de volta A parábola de Jesus Para dizer As vezes eu deixo de ser filho Mas Deus não deixa de ser pai E ainda não deixa de ser filho Mas eu vou ficar Eu vou ficar Quem é que ele foi Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar